Quem foi que deu o nome do au-au de cachorro? Se é o ser humano que faz a cachorrada Quem foi que deu o nome do au-au de gato? Isso é furto de energia elétrica destinada A sua irmã postou nas redes sociais dela O namorado novo pra morde e bater saco com ela A intenção do boi é atingir a ex-namorada E a intenção da vaca é o ex-namorado O mosquito da dengue te picou e ficou dodói Porque teu sangue tá cheio de colesterol Diabete, pressão, água e arro de cana O mosquito viciou, mas já empacotou e voltou ao pó O miau aprendeu a falar mago Quando ficou bolado ao tomar um banho No frio do inverno e a água gelada O farmacêutico não entendeu nada do que ele disse O farmacêutico não entendeu nada do que ele disse Repita aí de novo se é isso mesmo O que é que ele queria? O mosquito da dengue te picou e ficou dodói Porque teu sangue tá cheio de colesterol Diabete, pressão, água e arro de cana O mosquito viciou, mas já empacotou Eu vou ao tempo Eu vou ao lado Obrigado.